E aí pessoal, beleza? P.A. Ganário, trazendo pra vocês aqui um novo vídeo pra falar da Clorinde e recentemente eu já trouxe um vídeo passando algumas poucas informações do kit dela e aí do nada, tipo assim, horas depois, pra ser mais preciso hoje, bem de manhãzinha, postaram as mesmas informações que eu já tinha postado porém com uma informação a mais, que ontem eles não tinham falado isso e é o seguinte, assim como vocês devem ter visto no vídeo que eu soltei aí da Sigwine falando que a Sigwine iria fazer o uso de vínculo de vida também, assim como a Arlequino ao que parece, a Clorinde vai fazer também esse mesmo uso e eu falo isso por conta do talento dela que foi vazado que ela vai consumir vínculo de vida para obter crítico só que não fica muito específico se é dano crítico ou chance de crítico porque só fala assim, que ela consome vínculo de vida para obter 20 críticos ou será que esse 20 críticos, já que é uma quantia, digamos assim, redonda é garantindo que os próximos 20 ataques dela sejam críticos tipo, não sei, só tem essa informação consome vínculo de vida para obter 20 críticos comenta aí o que vocês acharam afinal, aparentemente, vai dar tranquilamente aí se você quiser usar, de repente, Sigwine, Clorinde e Arlequino na mesma comp já que todas vão fazer uso de vínculo de vida principalmente a Sigwine que vai aplicar o vínculo e a Clorinde vai consumir esse vínculo assim como Arlequino também pode consumir o vínculo mas deixa aí a opinião de vocês qualquer novidade que sair eu vou trazer, beleza? por hora é isso, valeu, falou e até a próxima! E aí 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 E aí